Oi, oi, cerejinha e cerejinha! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft lendário! Oh, 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 oh! E, galera, tem mistérios acontecendo aqui no lendário. Ai! Luna! Meu Deus do céu! Filha! Eu sei por que ela tá brava, gente. Gente, olha o que aconteceu. Primeiramente, olha isso daqui. Como essa neve veio parar dentro da minha casa. E, simplesmente, destruiu a minha cerquinha que eu tinha aqui. E olha só esse buraco no chão. Exatamente onde tava o banheirinho da Luna, a caixinha de areia dela e a caminha dela. Ou seja, desapareceu um buraco no meio do nada, sem explicação. Não entendi. Outro mistério. É isso daqui. Um buraco no meu teto e gelo. Gente, alguém sabe o que tá acontecendo aqui? Que mistério é esse? Filha, você sabe de alguma coisa? Cherryzinha? Ninguém sabe de nada? Bom, gente, muita gente falou no meu último episódio que era pra eu fazer uma parede aqui. É, eu acho que talvez fique melhor, sim, se eu fizer uma parede. Só que eu não sei se eu vou fazer isso agora, porque eu acho que eu vou precisar de coletar clay e tintura, porque eu acho que eu não tenho isso. Eu preciso refazer essa cerquinha, que eu não sei o que aconteceu, e tampar esse buraco. Fazer outra caminha e outra caixinha de areia pra Luna, senão ela vai ficar gritando e chorando, sem parar. Peraí, tem duas Luna? Gente, a Luna tava aqui agora. E do nada ela foi parar aqui embaixo. Tá, mas ok. Filha, mamãe vai cuidar de você, tá bom? Não fica assim. Gente, o que que é isso aqui no meio da minha sala? Espero que você vire um super-herói muito legal. Jazz? Ai, ele me deu um suit fabricator. Eu tava justamente juntando os minérios pra fazer isso. É, que eu esqueci o que que é. Acho que é esse daqui. E algum outro que eu esqueci qual desses que é. Mas, nossa, então ele adiantou a minha vida. Muito bom. Obrigada, Jazz. E o que que é isso? Olha, mas tu... Muito obrigada. Ele me deu isso porque quem viu lá no episódio dele, eu dei uns presentes pra ele. Dei bastante presentes. Porque eu tava aqui no servidor. Tinha acabado de gravar. E ele tava gravando também. Eu falei, ah, por que não fazer uma surpresinha pra ele? E eu que tava lá de passarinho. Se vocês viram no vídeo dele, tinha um passarinho branco no final. Era eu. Eu tava espionando pra ver como ele ia reagir aos presentes. Por enquanto, isso vai ficar aqui. E eu não pretendo fazer a minha roupa hoje. Vamos ver, né? Se der tempo eu faço. Porque, gente, eu quero fazer uma roupa pro carnaval. Pois é, eu vou me fantasiar de super-herói pro carnaval, gente. Aqui no lendário. Ai, eu tenho aqui bastante clay e rosa já. Isso dá pra cobrir. E quem sabe fazer a parede, né? Hum, acho que dá pra fazer isso hoje. Espero que esse buraco não apareça novamente. Coisa mais estranha. Onde já se viu? Eu tô sem lã? Eu não tenho lã? Como assim? Nenhuma? É, gente, parece que eu tô sem lã. Então eu vou cortar de umas ovelhinhas. É, mas cadê minha tesoura? Ah, tá aqui. Tô ficando doida. Tô ficando doida. Eu preciso de lã pra fazer a caminha da Luna, gente. Pra ela parar de chorar. Vamos ver se tem coisas diferentes aqui nesse lendário. Não, parece que tá tudo igual, não é? Hum, tem muito tempo que eu não entro aqui. Gente. Cadê as minhas ovelhas e as minhas vaquinhas? Sumiram? Gente, tem muitos mistérios acontecendo. Não, não é possível que alguém pegou. Isso tinha acontecido. Acho que no meu vídeo passado, quem assistiu lá, viu que eu só tava com uma vaquinha. Tipo assim, ela sumiu do nada. Alguém sabe o que que pode estar acontecendo aqui? Meu Deus. Eu tô dando muito azar, só pode. Bom, eu tô sem ovelhinha e sem vaquinha. O que que eu vou fazer? Eu acho que eu vou ter que pegar do Jess de novo. Vou ter que pegar pelo menos duas vaquinhas dele. E pegar ovelhinha de alguém ou então procurar, porque é o jeito. Mas antes eu vou pegar ovelhinha, porque eu preciso muito fazer a caminha da aluna pra ela parar de me bater. Onde é que tá meu golden laço? Ah, meu golden laço, gente. Tem um animalzinho. Mas eu não posso adestrar ele agora. O que que eu faço? Já sei, eu vou usar as minhas portal gun. Vou usar essa daqui mesmo? Na verdade, eu não sei a diferença delas, gente. Não sei. Bom, deixa eu fazer um portal. Onde? Vou fazer um portal aqui em cima, que é pros bichinhos não pularem. Ih, o Jess só tem duas vaquinhas. Tá fraco de vaquinha também, hein? E eu acho que ele não tem ovelhinhas, pelo menos não aqui fora. Onde que eu vou achar ovelhinhas? Será que a pandinha tem? Oh, que gracinha. Ela tem dois pandas. Ops, peguei um ovo sem querer. Que fofo. E não tem ovelhinhas? Cadê ovelhinhas desse mundo? Eu preciso de vocês? Ah, achei uma ovelhinha. Gente, eu budei a portal gun, coloquei dentro da cerquinha, que eu acho que fica melhor pra elas irem. Agora é só atrair ela pra cá, antes que ela morra o fogão. Ai, meu Deus, socorro, a ovelhinha. A ovelhinha ficou. Agora sim. Eu acho que ela ficou lá, né? Não sei. Ela voltou! Oh, meu Deus! Ovelhinha. Já sei, vou colocar aqui então. Agora é só empurrar ela. E foi! Ok, agora eu apago isso. E vejo se ela tá lá. Pronto, aqui ela não tá. Ou ela tá aqui. Gente, por que que ela não foi? Ai, ela tá com meio coração, tadinha. Ok, ovelhinha. Por favor. Você está me deixando nervosa. Eu vou só pegar a sua lã e depois eu volto, ok? Agora eu só preciso fazer a caminha da luninha. Que eu acho que é assim, se eu não me engano. Isso. E a caixinha de areia. Que eu acho que é assim. Prontinho, filha! Mamãe fez. Cadê? Cadê você, filha? Cadê? Deixa eu pegar uma comidinha pra ela também. Oi, filha! Mamãe tá aqui. Tá aqui a comidinha. E a caixinha de areia. Pronto! Pronto! Agora eu vou fazer a paredezinha. Aqui do meu quarto. Filha, por favor, vai comer! Acho que eu vou fazer a parede até aqui assim. Porque eu não posso fechar ela completamente por causa dessa janela maravilhosa, não é mesmo? Então eu vou fazer até aqui assim. Tadam! Pronto, agora tem uma parede. Mas eu pretendo colocar algumas coisas nessa parede porque ela tá um pouco lisa demais e estranha. Mas eu faço isso depois. Agora eu preciso fazer outra cerquinha pra cá. Ai, meu Deus! Consertando esses mistérios. Eu acho que foi só um desse. E cadê carpetes? E foi pintado de quarto. Ok? Prontinho! Agora eu realmente preciso de animais, gente. Eu acho que eu vou trazer eles mais pra cá. Porque pode ser que ali esteja com bug ou coisa assim. Então eu vou fazer um lugarzinho pros animais em algum lugar aqui. Deixa eu ver onde. Acho que eu vou fazer aqui nessa área mesmo. Então deixa eu pegar umas madeirinhas. Deixa eu ver. Eu não sei que cor que eu faço, gente. Será que eu faço de branco pra ficar mais harmonioso? Ou eu faço com essa madeira aqui mesmo? Tava pensando em fazer com essa madeira aqui. Acho que eu vou fazer com ela mesmo, gente. Então deixa eu quebrar isso daqui. Tô tentando fazer uma cerca em forma de coração. Por que Cherry? Não sei. Ah, até que tá ficando bonitinho. Vai. Eu queria fazer uma forma fofinha. Até eu ter realmente um celeiro ou coisa assim. Ah, eu sou muito brega. Eu sei. Eu acho que aqui eu vou colocar a porteirinha. Então com licença. Aqui vai ser a porteirinha. Pronto. Vou pintar todas e depois eu vou decidir o formato. Ok. Agora eu só preciso decidir a forma. Eita, esse lado aqui tá maior que esse. Ops. Tchau, tchau. Não tá fofinho? Eu queria que desse pra ver do mini mapa ali. Não sei por que que ele tá escuro. Ah, gente. Ficou tão bonitinho o meu coraçãozinho. Agora é só trazer os bichinhos pra cá. Vou colocar esse pontinho de terra aqui pra colocar o portal nela. Que aí quando a ovelhinha ou a vaquinha cair, aqui ela não entra no portal de volta. Tomara que funcione. Essa é a minha ideia. Vou colocar aqui. Não. Era mais pra cima. Ótimo. Ótimo. Agora eu saí atrás dos bichos. De novo. Uhul. Consegui trazer uma ovelhinha. Gente. Eu tô vendo gatinho. Socorro. Meu Deus. Eu não tenho peixe aqui. Mas eu posso levá-los. Mas... Ai, meu Deus. Eu já coloquei uma portal gun aqui. O que eu faço? Eu tenho que quebrar. Meu Deus. Eu preciso desses gatinhos. Vou colocar um portal aqui dentro de casa. Ai, nem acredito que eu vou ter gatinhos do Vanilla. Eu acho eles tão bonitinhos, gente. Todos são bonitinhos, né? Eu quero ter todos. Essa é a verdade. Ok, portal aqui. Agora eu vou tá... Lá de ter gatinhos. E tentar arrastá-los. Eu acho que isso é uma péssima ideia. Isso não vai dar certo, Cherry. Isso não vai dar certo. Eu devia ter pegado pelo menos um lacinho, né? Tem dois aqui. Eu preciso fazer com que ele caia aqui dentro. Vai ser muito difícil. Mas eu quero conseguir pelo menos um. O que eu posso fazer pra atrair ele? Ali, 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 ali. Cai aqui, gatinho. Ai, meu Deus. Eles correm. É muito difícil. Cai aqui. Não dá. Tem que ser no chão. Eu tenho que colocar isso numa superfície reta. Isso não vai dar certo. No chão. Vai. Não tá dando. Ele foi? Gente, será que o gatinho veio? Não, gente. Ele não veio. Tô triste. Eu não posso usar meu golden laço. Tem uma oncinha lá dentro. Vou tentar puxar eles com a corda. Ops. Ai, gente. Os gatinhos literalmente sumiram do mapa ali, ó. Não tem mais nenhum por aqui. Eu vou voltar outra hora. Outra hora eu venho por vocês, gatinhos. Eu não vou desistir fácil de vocês. É, gente. Não tá sendo fácil achar vaquinhas. Eu vou cruzar as do Jess e vou pegar, viu? Vou cruzar duas e pegar duas. Cruzar duas, na verdade. Cruzar quatro, né? Cruzar dois casais. É isso mesmo. Gente, olha que bonitinho aqui no mapa o meu coraçãozinho. Oh, ficou tão fofinho. Oh, oh. Mas ele só tem duas. Ok, eu vou levar uma vaquinha só por enquanto. É, como que eu vou te levar? Você sobe? Ei, bonitinho. Vem, vem, ó, filhotinho. Vamos ver se ele sobe, gente. Não, ela não sobe. Tá, ok. Vou ter que trazê-lo por salgão. É o único jeito. Vai, pequenininho. Vai. Yay. Veio? Veio. Perfeito. Yay. Agora eu tenho pelo menos uma vaquinha. Tem que achar mais. Depois eu vou reproduzindo jazz de novo pra ter mais uma. E bom, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like. E até a próxima, galera. Falou. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.